Ravel Cedês Neck Cedês Paulinho Prito Incêndio e derramando Quando eu sinto o seu cheiro Dentro do meu carro Eu viajo pra longe Com o carro desligado Meu coração andou Perguntando por você Se o seu coração vai demorar Pra aparecer Porque Quando a gente ama Espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar Um mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar Flor por flor E agora eu queria dividir essa canção Com meu amigo Seu Rodrigues A honra é toda minha Meu parceiro Paulinho Prito Cantar contigo essa canção maravilhosa Meu coração andou Perguntando por você Se o seu coração vai demorar Pra aparecer Pra aparecer Por quê? Quando a gente ama Espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar Flor por flor O mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar Flor por flor Quando a gente ama Espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar Flor por flor O mundo lá fora já era Mas se abrir sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar Flor por flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou plantar Flor por flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No jardim de amor Eu não me sinto bem Quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar E ficar numa boa Desenganei Desde essa oração Tentei me acostumar Tentei me acostumar Se acreditar Que eu mudei Quero uma chance agora Deixa eu te provar Que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos, se quiser, eu paro de beber Se quiser, tantos meus amigos por você, por você Se quiser, vou morar em outra cidade, se quiser, mudo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender, não é sem outra vida, por você Eu não me sinto bem, quando vejo você com outra pessoa, chega a doer meu coração Tentei me acostumar, já pedi pra mudar e ficar numa boa Dizem que amei e a zaração Vamos ver se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos, se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você, por você Se quiser, vou morar em outra cidade, se quiser, mudo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender, não é sem outra vida, por você Se quiser, troco os meus contatos, se quiser, eu apago os meus contatos, se quiser, eu paro de beber Se quiser, vou morar em outro beijo Se quiser, troco os meus contatos, se quiser, eu apago os meus contatos, se quiser, eu apago os meus contatos, se quiser Não é sem outra vida, por você Lec Cedis Lec Cedis Lec Cedis Paulinho Grito Incêndio e derramando Andando de copo em copo, de boca em boca, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, nem diz o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque com dedo e jogando no chão No pé do seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão A boca do bar abaixando e o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se me faz um insulto, se vazio daqui eu procuro outro bar A chave do carro, da mesa, o celular na mão, quase sem bateria É desse jeito todo dia E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? A porta do bar abaixando e o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se me faço de surto, se vazo daqui eu procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? E aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Leque se diz Leque se diz Leque se diz Paulinho brito é pra ensinar o copo Ele se arruma pra sair Liga pros amigos, quer se divertir Usa o perfume que estava guardado a tempo Toma as rédeas da situação Pra manter a falsa pose de durão Já sair na intenção de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá Rever o filme antigo Tomar um café Conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo caminhar Mas quando amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um boquete de flores que cortou pelo caminho Ele chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Com o gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão salvou Toma as rédeas da situação Pra manter a falsa pose de durão Já sair na intenção de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá Rever o filme antigo Tomar um café Conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um boquete de flores que cortou pelo caminho Ele chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Com o gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão salvou Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um boquete de flores que cortou pelo caminho Ele chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Com o gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão salvou Foi mais uma história que o perdão salvou Black Cediz 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 Parecia se encaixar Foi quando eu te vi E eu te conheci tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho e fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literais Você, a Julieta e o seu Romeu O meu proibido E esse jeito faz bem E você me arranha E novinha de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Vou falar do sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é agotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato E num quarto de motel barato Um espelho e fumaçado E um recado seu Quando a paixão de contos literais Você, a Julieta e o seu Romeu O meu proibido E esse jeito faz bem E você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Vou falar do sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é agotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Sou eu, sou eu Uma desculpa estranha Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é agotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Fazer o fim Não venha com chantagem Fazer o fim Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo E ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca Que vontade louca, juro não estou agotando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Tô na cama, está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lá levando Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo e deixo tudo em vida te amando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Paulinho Brito Incêndio e derramando Uma tonelada pesou no meu coração Hoje é o dia que eu vou segurar de novo a sua mão E pra acabar com a distância que há entre nós então O homem inventou o avião Tomara que seu voo não atrase E que dê tudo certo pra que você embarque Eu vou estar no mesmo lugar de novo Pra te dar aquele beijo de aeroporto Todo mundo a vida voltar confortados com abraços Eu aqui conheci o sim, o gigante nos braços Aonde você está? Eu não sabia até ligar e te ouvir Dizendo não precisa me esperar E dessa vez Eu não vou mais voltar E pra cantar essa canção comigo Chega pra cá o play da sua príncia Tomara que seu voo não atrase E que dê tudo certo pra que você embarque Eu vou estar no mesmo lugar de novo Pra te dar Aquele beijo de aeroporto Todo mundo a minha volta Todo mundo a minha volta Confortados com abraços Eu aqui Com esse ursinho gigante nos braços Aonde você está? Eu não sabia até ligar E te ouvir Dizendo não precisa me esperar Que dessa vez Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pra encher o copo Peraí Deixa eu ver se entendi Me acordou Às três da manhã Pra dizer que lembrou Dos nossos momentos felizes Mais uma das suas crises Diz que não foi culpa sua Assim você me insulta Eu vi Eu vi não foi ninguém que disse Voltar pra você Seria muita burrice Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas A coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença Eu preciso ir Eu preciso ir Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpa Pega as desculpa E não é pra dormir E não é pra dormir Agora me dá licença Eu preciso ir Eu preciso ir Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpa E não é pra dormir Eu tô voltando pra dormir E não é pra dormir Eu tô voltando pra dormir Eu tô voltando pra dormir O dia é bom também Irracional Dizer que quero te ver Mais feliz noscançar Joutinho sim Eu sou um frente bem Arrogante Mas preciso estar distante Pra você olhar Pra trás E perceber Que sou Eu Meu dor Sou dono meu coração dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu, o seu ponto seguro, teu coração dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Perdi o dia mau, chega para quem merece ter o dia bom também, irracional, dizer que quero te ver mais feliz nos traços sobre alguém, eu sofro em te ver, arrogante mas preciso estar distante pra você olhar, pra trás e perceber. Eu, 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 teu porto seguro, teu coração dono sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu, eu, eu, teu porto seguro, o dono do seu coração sou eu, o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Só meu, só meu, só meu, só meu. Um abraço mais sincero. 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 Tá bom, parou, se você quer tanto a razão te dou Tudo que a gente falou não vai voltar atrás Bandeira branca é onde eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te contou que fica linda com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Ciúme é coisa de quem ama E aí você vem pro sofá ou eu volto pra cama Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho bom eu abro mão E a gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho bom eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho bom eu perco a discussão Orgulho bom eu abro mão E a gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, parou Só pra disfarça Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O que você quer Tô vendo Tô vendo que aprendeu Foi tarde, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Que não tem meu beijo Que não tem meu beijo na boca do corpo Não tem meu colo na perna da mesa Hoje o choro morra lápis de olho é certeza Maquiagem não disfarça tristeza Maquiagem não disfarça tristeza Foi só me ver Sorriso sumiu A postura caiu Veio me contar que tava arrependida Mas era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde, mas percebeu Que não tem meu beijo na boca do corpo Não tem meu colo na perna da mesa Hoje o choro morra lápis de olho é certeza Que não tem meu beijo na boca do corpo Não tem meu colo na perna da mesa Hoje o choro morra lápis de olho é certeza Maquiagem não disfarça tristeza 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 A gente, quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Como me fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem duvidar se é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sim você é breu Fico imaginando a nossa família Confia em mim, vai chegar o nosso dia Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Como me fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem duvidar se é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sim você é breu Fico imaginando a nossa família Confia em mim, vai chegar o nosso dia aí Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Se ela perguntar por mim Diga que eu estou bem, que eu estou feliz E que eu já tenho outro alguém Se ela perguntar por mim Diga que eu estou feliz Que eu estou curtindo a vida Do jeito que eu sempre quis Só não diga a verdade pra ela Só não diga a verdade pra ela Que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto Da minha pequena ilha Estou com a minha barba e cabelo Pra fazer Que eu perdi a vontade de viver Mas ela sabe que isso nem combina comigo O garoto que fica de coração partido Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é um melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é um melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Se ela perguntar por mim Avelcides.com.br Que eu estou feliz E que eu já tenho outro alguém Se ela perguntar por mim Diga que eu estou feliz Que eu estou curtindo a vida Do jeito que eu sempre quis Só não diga a verdade pra ela Que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto Da minha pequena ilha Estou com a minha barba e cabelo Pra fazer Que eu perdi a vontade de viver Mas ela sabe que isso nem combina comigo O garoto que fica de coração De coração partido Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é um melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil Eu vou me acostumar O tempo é um melhor remédio pra me ajudar Você nunca me verá chorar Nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Você nunca me verá chorar Leque se diz Leque se diz Leque se diz Leque se diz Paulinho brindo Um sempre derramando Vê se diz Vê se mente Ela te amou Como nunca amou ninguém Mas vê se aprende Porque agora você não passa de um início Ela era fiel Fazia seu papel Perdava suas mentiras Suas traições De quantas preservadas Você aprontava Tava fazendo hora Com aquele coração Só que ela se cansou Ligou pra mais de quatro, cinco amigas Mandou estados pra solteira Quem diria? Escute amigo Que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela falou Até um pleito Do carro Ela trocou Quer eletrônico Ela não quer mais sofrência A beijo em outras bocas Sem peso na consciência Ela era fiel Fazia seu papel Perdava suas mentiras Suas traições E quantas preservadas Você aprontava Tava fazendo hora Com aquele coração Só que ela se cansou Ligou pra mais de quatro, cinco amigas Mandou estados pra solteira Quem diria? Escute amigo Que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela falou Até um pleito Do carro Ela trocou Quer eletrônico Ela não quer mais sofrência A beijo em outras bocas Só que ela se cansou Ligou pra mais de quatro, cinco amigas Mandou estados pra solteira Quem diria? Escute amigo Que agora eu tô dizendo Se ela não bebia Hoje ela tá bebendo E pode acreditar No que ela falou Até um pleito Do carro Ela trocou Quer eletrônico Ela não quer mais sofrência Tá beijando outras bocas Sem peso na consciência Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Mal vem ao grito Indo sempre e derramado Pensei ao certo quanto tempo a gente não se esbarrava por aí Quase não reconheci, fez luzes no cabelo, mudou o jeito de vestir Que coincidência a gente se encontra na fila do cinema Tanto lugar no mundo e onde viemos parar Tô quase pedindo a ela pra voltar Você tá doida, ela tá linda, tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá seguro que os mais magra, tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com vida Você tá doida, ela tá linda, tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê viu pela alma e tá sua autoestima Você tá doida, ela tá linda Que coincidência a gente se encontra na fila do cinema Tanto lugar no mundo e onde viemos parar Tô quase pedindo a ela pra voltar Você tá doida, ela tá linda, tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê viu pela alma e tá sua autoestima Você tá doida, ela tá linda, tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá seguro que os mais magra, tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com vida Você tá doida, ela tá linda, tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê viu pela alma e tá sua autoestima Você tá doida, ela tá linda Mas só cê viu pela alma e tá da prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê viu pela alma e tá sua autoestima Paulinho Preto, é pra ensinar um copo Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver o história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver o história de amor De amor, de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver o história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver o história de amor De amor, de amor Vem viver o tempo tudo se resolve Vem viver o história de amor Vem viver o história de amor Hoje cedo como sempre fiz o seu café Fui tomar o meu bão Agradeci a Deus por mais um dia estar de pé Mas achei um pouco estranho Você nunca foi de demorar Vim pra ver se estava tudo bem Tá chorando porque diz o que é que você tem Traição da minha parte eu sei que não rolou Eu sou tão apaixonado Não me lembro se fiz algo que te magoou Tô ficando preocupado Esse mal crescentimento em mim Tô com medo até de pensar Vai chorando desse jeito eu sei Vai me deixar Eu partindo ao meio o meu coração Pelo amor de Deus me diga Que loucura é essa de tirar meu chão Vou sofrer demais Você nem liga De ontem pra hoje o que aconteceu Tô confuso e sem saída Vem te explicar Mas sei que olhar Meus olhos vejo Como foi o meu mundo Se acordou dizendo adeus Traição da minha parte eu sei que não rolou Sou tão apaixonado Não me lembro se fiz algo que te magoou Tô ficando preocupado Esse mal crescentimento em mim Tô com medo até de pensar Vai chorando desse jeito eu sei Vai me deixar Eu partindo ao meio o meu coração Pelo amor de Deus me diga Que loucura é essa de tirar meu chão Vou sofrer demais Você nem liga De ontem pra hoje o que aconteceu Tô confuso e sem saída Tento explicar Mas sei que olhar Meus olhos vejo Como foi dormir Me amando E acordou dizendo adeus Não vou aceitar Eu te juro Não terei lágrimas pra chorar Se não precisa Eu vou dar teu amor Eu vou tu Se não precisa Eu vou dar teu amor Eu partindo ao meio o meu coração Pelo amor de Deus me diga Que loucura é essa de tirar meu chão Vou sofrer demais Você nem ligou De ontem pra hoje o que aconteceu Tô confuso e sem saída Tento explicar Mas sei que olhar Meus olhos vejo Como foi dormir Minha mãe Me acordou Dizendo adeus Black Cibis Black Cibis Black Cibis Black Cibis Paulinho Brito Inocendo e derramando Olha quem tá aqui Quem diz que não ia sair Ia ter que dormir cedo Pra poder acordar Pra trabalhar Que ainda me diz Mas se perder na situação Achou mesmo que eu ia apostar Na nossa relação E vou encontrar errado Comigo muda um pouco o ditado Eu vejo o cara e vejo o coração Eu vejo o cara e vejo o coração Aqui na farra Tomado minha gelada Eu vou fingir que tá sonhando Na sua casa Olha quem tá aqui Quem diz que não ia sair Eu ia ter que dormir cedo E eu ter que dormir cedo Pra poder acordar Pra trabalhar E eu ter que dormir cedo E eu ter que dormir cedo Mas se perder na situação Achou mesmo que eu ter que dormir cedo Achou mesmo que eu ia apostar Na nossa relação Errou com o cara e eu ter que dormir cedo Comigo muda um pouco o ditado Eu vejo o cara e vejo o coração Você é mala, é Mas perto de mim você é neném Mas não te ajudou Eu era o professor raro Você é mala, é Mas perto de mim você é neném Fiz que eu não tô aqui na farra Tomado minha gelada Que eu vou fingir que tá sonhando Na sua casa Você é mala, é Mas perto de mim você é neném Mas não te ajudou Eu era o professor Você é mala, é Mas perto de mim você é neném Fiz que eu não tô aqui na farra Tomado minha gelada Que eu vou fingir que tá sonhando Na sua casa E essa música é um agradecimento a Deus Por mais um trabalho Concluído É um sonho que tenho De gravar Uma música louvando a Deus E hoje Estou realizando Perto quero estar Black City Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco sim Se comparado ao que ganhei Não sou a pena e servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Perto quero estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco sim Se comparado ao que ganhei Não sou a pena e servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu te louvarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor. Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, tu és o meu amado, Jesus.